Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho, eu sou o Guilherme e eu sou o Ronen e aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Fala Tanquinho e Tanquinha, esse podcast está sendo oferecido a você pela loja Tudo Low Carb. O que é a loja Tudo Low Carb? É basicamente um e-commerce onde todos os produtos que estão à venda são próprios para a sua dieta baixa em carboidratos. Então é muito legal porque eles têm ótimos preços, todos os produtos são baixos em carboidratos e é lá que a gente encontra os nossos próprios ingredientes. Inclusive, eles quiseram dar um presente muito bacana para você. É o seguinte, você vai na loja online, você vai encontrar todos os produtos que você quiser entre oleaginosas do tipo castanha do Pará, amêndoas, nozes, queijos, chips de parmesão, adoçantes como elitritol e xilitol, lanchinhos práticos, macarrão com jaque, cacau em pó e todo tipo de alimento ou ingrediente que você quiser utilizar para incrementar a sua dieta low carb, você vai encontrar lá. Então é fantástico e eu tenho a dica quente para você agora. Quando você estiver indo pagar, você coloca o cupom SRTANQUINHO no checkout e vai ganhar 10% off na sua primeira compra. Então são 10% de desconto sem fazer nada. É incrível e eu recomendo que você compre lá porque os preços são bons, os produtos são ótimos e eles também apoiam essa nossa iniciativa do podcast. Tendo dito tudo isso, hora do show. Fala Tanquinho e Tanquinha, esse podcast está sendo oferecido a você por nós. Isso, por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso. E como bônus para você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa, na área de membros especial, todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas. Tem também o nosso livro de texto e teoria das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas, que foi elogiado inclusive pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast. E tem tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O jeito mais fácil de fazer isso é acessando o senhortanquinho.com barra GDC. Letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com barra GDC. Você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Vamos para o episódio. Olá, Tanquinho. Olá, Tanquinha. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E hoje temos conosco a nutre Tatiane Atilio. E vai falar de assuntos bem espinhosos dessa vez. Mas talvez justamente por isso sejam tão importantes. Tudo bem, Tati? Olá, boa noite. Muito obrigada, meninos, mais uma vez por eu estar aqui. É com muita alegria que eu estou e eu acho os assuntos excelentes. Olá, Tati. Um prazer ter você de novo com a gente aqui. E também um olá para todo mundo que está escutando a gente agora. Para quem não se lembra, a Tati deu uma entrevista para a gente na qual a gente conversou sobre diabetes tipo 1 e também falamos como lidar com isso com low carb e dieta cetogênica. É o episódio número 57 e tem um link aqui na descrição para você ouvir depois que terminar de ouvir esse aqui. Mas hoje, como o Guilherme falou, a gente vai falar sobre outros três temas bem espinhosos. Que são low carb na gestação, low carb na lactação e low carb para crianças e adolescentes. que são dúvidas que a gente recebe muito todos os dias. Então vamos lá, vamos começar a mergulhar nesses assuntos. E o primeiro, né, antes de mais nada, é justamente a gestação. E geralmente a gente recebe essa pergunta de mulheres que já faziam low carb ou pensavam em fazer low carb e algumas já estavam tendo resultados bons, já estavam emagrecendo e gostavam do estilo de vida. E por isso elas querem saber se podem continuar fazendo a low carb mesmo durante a gravidez ou se tem riscos e quais considerações devem ter em mente. Bom, vamos lá então. Só para relembrar, eu sou, né, eu acho que eu pulei essa parte. Vamos lá, eu sou Tatiana Antinio Nutricionista, especialista em nutrição clínica, obesidade, emagrecimento e low carb. Quando a gente fala de low carb e gestação, a gente precisa lembrar quais são as necessidades nutricionais da gestante e o que vai contemplar. Então, as orientações, elas são, vamos retirar todo o alimento que estiver cru, no sentido de peixes, o queijo, aquele queijo minas frescal, o sushi que vai comer no restaurante, né, evitar comer fora, evitar aí as saladas que não são devidamente higienizadas, para que a gente então não tenha uma gastroenterite ou uma contaminação por outro tipo de microorganismo nocivo. a gestante é o bebê, porque o tratamento sempre é risco, né, para essa gestante. A segunda coisa é que a gestante não pode ganhar peso excessivamente e, normalmente, as mulheres acabam engravidando já acima do peso, é uma coisa que nós precisamos levar em consideração. Mais um detalhe é que a gestante, ela não precisa comer por dois. Já imaginou se ela estiver grávida de trigêmeos, vai comer por quatro, né? Então, não é assim. A gestante tem aumentado, assim, a sua necessidade de vitaminas e minerais, mas não a sua necessidade energética. Para quem não sabe, nos três primeiros meses, a gestante utiliza as reservas corporais como fonte de energia e também como fonte de vitaminas e minerais, sendo, a partir do terceiro mês, necessária, eventualmente, a suplementação, que é prescrita pelo médico obstetra e a dieta vai ficar de acordo com o profissional nutricionista que vai prescrever, respeitando as necessidades nutricionais daquele momento. Então, quando a gente fala low carb, eu acho a melhor estratégia nutricional para a gestante e não acho no sentido achismo, acho no sentido científico, já que a low carb traz a melhor biodisponibilidade de nutrientes, a inserção de tubérculos, se necessário, e de fontes limpas de carboidrato e a restrição e a isenção de produtos industrializados e temperos industrializados, ou seja, perfeitamente adequada à gestação, em qualquer tempo, seja o primeiro, o segundo ou o terceiro trimestre. Ah, excelente, Tati. Então, deixa eu entender. A gestante precisa de mais calorias do que uma mulher que não esteja gestando e também de mais nutrientes. Nesse aspecto, então, ela não tem uma demanda maior por carboidratos especificamente. Então, por que a low carb é tão, digamos assim, condenada ou não recomendada, assim, como prática comum, para muitas pessoas que querem saber se elas podem fazer isso durante a gestação? Então, a gestante, o que acontece é a falta de informação. Então, quando você não sabe do que se trata e não personaliza, você acaba aumentando as calorias e daí de forma mais teoricamente segura, porque está aí nas grandes recomendações, que seja a base de carboidrato. Quando, na verdade, lá por uma determinada semana da gestação, se você estiver com alimentação inadequada, baseada no carboidrato, a gestante pode vir a desenvolver diabetes gestacional. Então, não faz sentido realmente ter toda essa questão contra a low carb e a gestante, porque a criança vai estar muito bem nutrida, assim como a mãe. É claro que o diabetes gestacional não está diretamente relacionado, única e exclusivamente com alimentação, mas faz também sentido não ter uma alimentação baseada em carboidrato, já que você vai forçar o seu pâncreas a trabalhar mais ainda. Certo. Nesse aspecto, faz sentido, né, também um médico que não esteja familiarizado com a low carb prescrever isso, pode ver como algo arriscado. E você mencionou que ela tem, talvez, uma demanda maior por nutrientes. Nesse sentido, quais seriam alguns exemplos de alimentos que poderiam ser interessantes, alguns alimentos ricos em nutrientes que a pessoa poderia se interessar por ingerir nessa fase da gestação? Uma coisa muito bacana da gente falar aqui é a questão do ferro. Toda gestante tem o ferro, a sua necessidade aumentada, muitas vezes, mais até do que em outros nutrientes, já que o ferro é componente do sangue. Então, você está agirando na vida e esta vida tem a sua própria circulação sendo formada, né? Então, ou seja, a demanda de ferro aumenta muito. Quando a mãe não consegue fazer a utilização do ferro só pela via de suplementação, muitas vezes esse ferro é aplicado cérico, né? Direto no sangue. Em caso de mães desnustridas, por exemplo. E aí, quando nós nos perguntamos qual seria a melhor fonte de ferro para se ingerir? É a carne vermelha. Então, mais uma vez, aí a low carb vem ganhando em disparado, porque a carne vermelha é riquíssima em ferro e não adianta dizer ah, mas ela come feijão, porque feijão, o ferro do feijão é um ferro não heme, é um ferro que não é absorvido pelo corpo humano, né? Ele é moderadamente absorvido, vamos dizer assim, na presença de vitamina C e que numa situação de gestação não existe essa possibilidade de trabalhar dessa forma. E aí a gente preconiza, então, as proteínas de origem animal e principalmente a carne vermelha, que é riquíssima em ferro. Ah, perfeito, Tati. É interessante esse ponto do ferro. Já vi algumas vezes, quando as pessoas perguntam muito, vocês dizem ah, pode feijão na low carb? A gente fala, olha, é bem difícil conseguir encaixar, talvez porções bem pequenas de feijão possam encaixar. A pessoa, nossa, que bom, porque assim eu não vou ficar com problema de ferro. Aí a gente fala, pô, mas é por isso que você quer comer feijão, né? Carne vermelha é uma fonte muito melhor de ferro do que o feijão. Então foi interessante você tocar nesse ponto também, desviando um pouquinho do assunto da low carb para a gestação. Mas, como a gente sabe que vai surgir essa pergunta, eu já vou perguntar para você, Tati. E uma dieta cetogênica com relação à gestação? Primeiro, já vou fazer a distinção. Uma dieta cetogênica, para quem não sabe a diferença da dieta low carb, nada mais é que uma dieta low carb um pouco mais restrita em carboidratos. Vai ter um controle um pouco maior desse macronutriente. Então, aí a dieta cetogênica, ela vai contemplar um grupo de gestantes que está acima do peso, tem gordura abdominal de sobra, né? É uma gestante que não pode ganhar muito peso e também vai contemplar gestantes diabéticas. Então, ou seja, também indicada a dieta cetogênica na gestação. Desde que você tenha aí parâmetros para aplicar essa dieta, né? Então, não é só, por exemplo, quando a gente fala assim, vamos restringir mais o carboidrato. Se eu pegar mesmo todo o carboidrato de uma refeição só, permitida na cetogênica no dia todo, colocar numa refeição só, não vai fazer bem para essa gestante. Então, mesmo assim, a gente tem que dividir o carboidrato em pequenas porções ao longo do dia, para conseguir, então, contemplar de forma otimizada a absorção de nutrientes, vitaminas e minerais para essa gestante. Dentro da cetogênica, totalmente possível. Não, perfeito. Então, a gente já entendeu que não existe essa demanda maior por carboidratos durante a gravidez, e sim por nutrientes e também por calorias. E é claro que essas calorias e nutrientes podem vir preferencialmente de comida de verdade, né? E um dos nutrientes que são importantes é o ferro, que está presente, por exemplo, na carne vermelha, que é também comida de verdade e baixa em carboidratos. E mesmo na cetogênica, tem alguns cuidados, como essa divisão dos nutrientes ao longo das refeições. Bom, eu acredito que isso dê uma boa explicada na questão e tirou as dúvidas de muitas pessoas que podem ter sobre a low carb na gestação. Aí, excelente, a mulher ganhou seu nenê e começou a lactar. E ela quer perder o peso que, costumeiramente, se ganha após a gravidez. E aí, a low carb é uma boa ideia nesses casos? Tem algum cuidado adicional? Ela também tem uma demanda energética maior nessa fase? Como que funciona esse processo, Tati? Vou começar explicando essa parte com um velho deitado. Um velho ditado. Mulher de anca larga é boa parideira. Vocês conhecem isso, meninos, ou não? Já ouvi falar, já ouvi falar. Também já ouvi falar. É, isso é muito legal. Olha só, lá atrás, a mulher tem menos testosterona do que o homem. Então, o homem, quando ele está crescendo, ele está formando o quê? Músculo. E a menina, quando está crescendo, ela está fazendo o quê? Maior aumento do quadril e de gordura corporal. Então, o percentual de gordura da mulher é maior do que o percentual de gordura do homem, fisiologicamente falando, na sua essência. E por quê? Porque a gordura é uma forma de armazenamento de energia. E para que serviria esse armazenamento justamente na mulher e não no homem? Para a lactação. Olha que bacana. A natureza é incrível mesmo, né? Não tem ponto sem nó, né? Falando em velho deitado. É verdade. Não tem ponto sem nó. Então, quando a gente fala isso, vem muito bem explicado. Então, ou seja, a mulher ganhou peso adequadamente, teve o seu neném e daí, por exemplo, ela já tem uma reserva de gordura corporal? Ótimo, ela vai usar essa reserva de gordura corporal para fazer aleitamento materno. O que é imprescindível na dieta para a lactante? Água. Muita água. E aí, também, a low carb contempla muito bem. Por quê? Porque uma das recomendações da low carb é, além da restrição e isenção de produtos industrializados, temperos e outros, né? Que produtos que não são agradáveis ou saudáveis, vamos dizer assim, a gente vai ter aí uma recomendação mais específica para a água, sempre. E a lactante, ela precisa dessa água para fazer o aleitamento materno. A qualidade do leite materno, que é muito preocupante, é outro tabu entre as mulheres que amamentam. Ah, mas o meu leite está fraco, meu leite está fraco. Não existe leite fraco, né? Existe um leite insuficiente na sua quantidade. Então, se eu for pegar, por exemplo, o leite materno de uma mulher na Etiópia e o leite materno de uma mulher na Europa ou o leite materno da mulher da América do Sul, a composição do leite materno é a mesma. Então, se a mulher não tem reserva e se não faz uma alimentação adequada em nutrientes, aí o que acontece? O leite é prioridade do corpo. Então, se ela não consome o cálcio, por exemplo, vai buscar o cálcio dos ossos, vai buscar o cálcio da arcada dentária da mãe. Porque preconiza-se na criança. Então, a low carb, como é riquíssima em vitaminas, minerais, proteínas de alto valor biológico e a gordura boa, que é a gordura presente no leite materno, no colostro, né? Para quem não sabe, o leite materno é o alimento mais completo que existe e ele é riquíssimo em gordura e gordura boa. O essencial para a formação do sistema nervoso da criança. Então, mais uma vez aí, low carb é sobreindicada. O que a gente precisa se preocupar é se essa gestante, por exemplo, está baixo peso, se é uma gestante adolescente, se é uma gestante que teve gêmeos e está magra. Aí nós vamos fazer uma low carb já adaptada com tubérculos e carboidratos limpos. Ah, entendi. Então, retomando nesse ponto da sapiência da natureza, a mulher muitas vezes ganha peso na gravidez e perde naturalmente na lactação, sem ter que se preocupar com fazer uma dieta maluca, de cortar calorias loucamente, e sim preocupar com ingerir bons nutrientes para ela e para o bebê, né? Para poder ter quantidade suficiente de leite e também ingerir bastante água na quantidade adequada para a produção de leite correta. É isso? Isso mesmo! E daí a gente vai adequar o carboidrato limpo somente à questão do estado nutricional da mãe, que aí nós temos algumas observações, como as adolescentes, né? E as mães que estão baixo peso. Perfeito, Tati. Então, agora a gente já abordou a questão da gestação e a questão da lactação. E você falou de manter uma boa ingestão de nutrientes, né? Principalmente vitaminas e minerais que vão sair, que vão dar mãe pelo leite para a criança. Então, quais seriam algumas dicas de bons alimentos para as mamães focarem durante esse período? Principalmente as proteínas de alto valor biológico. Eu vou falar aqui mais uma vez da carne vermelha. Por que eu vou falar da carne vermelha, né? A Tatiana é apaixonada por carne vermelha, as mães veganas vão ficar querendo me matar, mas não é isso. É porque a carne vermelha, além de ser riquíssima em nutrientes, ela é chamada carne vermelha exatamente porque ela é muito bem vascularizada. E quem carrega os nutrientes para os tecidos e órgãos é o sangue. Então, quando a gente ingere uma carne vermelha, nós estamos ingerindo, além de gordura boa, nós estamos ingerindo nutrientes que são bioativos, biodisponíveis para o corpo. Ou seja, eles têm facilitadores e potencializadores para conseguir fazer com que esses nutrientes cheguem à célula de forma íntegra. Então, por isso que é muito importante as proteínas, principalmente proteína de origem animal, essencial e fundamental. Depois disso, nós vamos trabalhar os vegetais de baixo índice glicêmico. Aí, se necessário, a gente vai começar acompanhando essa mãe que vai amamentar. E se for necessário, por exemplo, acrescentar um carboidrato, a gente vai acrescentar um carboidrato. Um carboidrato limpo, um tubérculo, né? Então, a gente vai de mandioquinha, que também é chamada batata baroa. A gente vai de batata doce. A gente vai de mandioca, cará, inhame, né? A gente não vai nunca de... Aqui é bem legal falar isso. A gente não vai nunca de grãos integrais. Nunca. Você oferecer pra uma mãe, e daí eu vou voltar lá na gestação, alimentos integrais pra gestante e alimentos integrais para a lactante, não e não deve ser descrito nunca. Por quê? Porque eles contêm fitato e são substâncias que inibem a absorção de nutrientes justamente quando a mulher precisa mais ainda de uma biodisponibilidade desses nutrientes. Então, arroz integral, não. Arroz integral não serve pra nada. Tanto na gestação quanto na lactação, se precisar, o profissional nutricionista vai prescrever um carboidrato limpo, um carboidrato bom, um carboidrato que vai contribuir, além de amido, com algum tipo de nutriente, né? E o que nós vamos encontrar nos grãos integrais é exatamente o contrário. É uma fibra que vai trabalhar antinutricional. Ela vai inibir a absorção desses nutrientes. Então, vamos aí quebrar os tabus, abrir os olhos e prestar atenção nisso. Ah, pra minha mãe gestante não engordar, eu vou prescrever os cabelos integrais, arroz integral, pão integral. Isso só vai prejudicar o estado nutricional dessa mãe e ainda contribuindo pro mau funcionamento do intestino, ao invés de ser bom, como as pessoas pensam. Não, a mãe vai o quê? Essas fibras que são duras, elas podem irritar a mucosa do intestino, o enterócito. Então, o indicado é fibra solúvel, né? E mesmo assim, numa quantidade adequada, exatamente pra não impedir que os nutrientes sejam absorvidos. Então, precisa cuidar do intestino da mãe e da lactante? Muito. Precisa muito até pela questão da imunidade. Mas como é que trata? Com probiótico. Fascinante. Então, um dos principais motivos pro pessoal consumir arroz integral tá errado, né? Que seriam as fibras. Nesse contexto, é claro que é uma pergunta, uma dicotomia falsa, né? Porque você não é obrigado nem a consumir nenhum nem outro. Mas eu acho que muita gente que tá escutando agora talvez tenha se feito essa pergunta. Então, seria melhor eu consumir o arroz branco do que o integral? Na falta da batata, sim. Excelente. Ótima resposta. E gostei também de um ponto que você salientou nessa questão dos carboidratos limpos. Porque mesmo o arroz, é claro, que perde da batata, por exemplo. E todos esses, o arroz, a batata, as frutas, enfim, elas ganham de alimentos como salgadinho, refrigerante, doces. Que muitas mulheres acabam comendo na gravidez, ou mesmo criando esse hábito e mantendo depois. De comer alimentos assim porque, sei lá, grávida pode tudo e tem que comer por dois. E não pode, senão a criança nasce com cara de não sei o quê. E vários mitos que foram reforçados ao longo do tempo, né? E que realmente não tem fundamento nenhum e só fazem mal pra pessoa, ela acreditar nisso. Que ela teria que comer esses alimentos que não trazem valor nutricional e só um monte de caloria vazia com eles. Olha, eu sou mãe, então já fui gestante, eu posso dizer isso com toda a sinceridade do meu coração. Eu não consigo entender esse negócio de desejo de mãe, né? E entre algumas amigas eu já ouvi falar que quando eu fico grávida eu aproveito pra fazer o meu marido acordar de madrugada e buscar alguma coisa pra eu comer. Mas a verdade é, os desejos maternos, eles vêm de uma carência nutricional, né? Então quando a mulher não se alimenta adequadamente, quando ela não tem aí um aporte de nutrientes bacanas, você tem sim alguns desejos por determinados alimentos. Mas não especificamente, por exemplo, geló com marmelada, sabe? Como a gente ouve algumas coisas meio esdrúxulas. Pode perceber que é bastante ineficaz a combinação do desejo e não vai contribuir em nada, a não ser pra ganho de peso e gordura corporal. É muito legal a gente falar aqui também a respeito do paladar da gestante. A gestante tem o paladar muito modificado durante a gestação. A maioria das mulheres, elas gostam muito do paladar azedo, né? No sentido ácido, limão, maracujá, e que são frutas contempladas tanto na cetogênica quanto na low carb e que melhoram o aporte aí de vitamina C. Olha só que bacana, muito interessante. E tem algum motivo evolutivo, algum motivo que levou, que é interessante ter esse paladar mais pro azedo? Pro azedo? Seria justamente pra ter uma maior ingestão de vitamina C? Então, eu acredito bastante na questão da melhora da absorção do ferro. Porque como o ferro é muito solicitado, e aí nós precisamos, por exemplo... Porque, em contrapartida, se você pensar na evolução da gestante, a criança vai tomando espaço que não tem na mãe. Então, o que vai acontecer? Ela vai diminuindo o tamanho dos órgãos, né? Vai empurrando os órgãos, não no sentido fisiológico, mas vai apertando, vai comprimindo os órgãos. E daí o estômago, ele vem parar praticamente na boca, né? As mães falam isso. Então, ou seja, a quantidade de comida que consegue comer numa porção é pequena. E muitas vezes a proteína, ela não é bem digerida. Por quê? Porque tá ali tudo meio apertado, a criança tá grande dentro da barriga. Então, ou seja, a necessidade de ferro já vem prejudicada pela digestibilidade. Então, a vitamina C, na presença do ferro, facilita essa questão de biodisponibilidade. Faz total sentido, ainda mais somando com aquela informação que você mencionou antes, dessa carência possível de ferro, né? Então, se existe um nutriente que pode ajudar a absorver melhor o ferro, e a vitamina C, no caso, faz sentido que o corpo tenha evoluído de forma a selecionar as mulheres que desejavam ter esse nutriente, que elas tinham mais chance de ter sucesso evolutivo, né? Desses genes passarem pra frente. Realmente fascinante. É, eu acho muito legal, todas as pessoas que me perguntam como é o monto, por exemplo, um protocolo de atendimento, eu falo, a pessoa tem que aprender a se ouvir. A partir do momento que você ouve o seu organismo, que você se conhece, que você interpreta o que você quer, você consegue ver que o seu corpo está reclamando. Então, aquilo de, ah, e comi até explodir, vou passar mal, é porque não tá certo. Você comeu além da conta, né? Então, ah, eu comi e tive ali uma náusea, porque comeu errado. Então, ou seja, o corpo, ele dá sinais, ao mesmo tempo que ele dá sinais que você está se alimentando bem. Então, quando você faz uma refeição e sente-se leve, tem uma digestão facilitada, que pra gestante, pra lactante é importante, porque a energia corre rápido, o metabolismo fica muito rápido, e daí uma ressalva de que é importantíssimo, quando você faz a alimentação correta, tanto pra gestante quanto pra lactante, você tem queima de gordura corporal que está estimulada e incentivada pela própria fisiologia, né? Pelo próprio metabolismo daquele momento. Então, ou seja, mais uma vez, fica fundamental uma alimentação adequada. Perfeito. E falando um pouquinho mais sobre alimentação pra lactantes, muitas mulheres se queixam de, durante a lactação, terem vários alimentos restritos, né? Porque muitas vezes causam cólicas ou mal-estar no bebê. E é possível a gente, assim, a gente tem algum direcionamento clínico ou teórico, enfim, que mostre algum tipo de dieta mais sensata que se possa montar mesmo com todas essas restrições, porque é uma queixa que a gente escuta bastante. Ah, mas eu não posso comer isso, não posso fazer dieta porque só posso comer arroz e peito de frango porque é o que não irrita o meu bebê, por exemplo. Cientificamente, não tem nada comprovado que o que a mulher coma vai influenciar diretamente no bebê, exceto algumas substâncias, por exemplo, cafeína, drogas, medicamento. Aí você tem o quê? Uma ação farmacodinâmica que atravessa e você consegue ter essa presença no leite materno. Mas alimento, não. Porque, então, aí querendo fazer uma imagem só pra fixar bem, é como se eu fosse oferecer chocolate pra vácu e ela dá leite achocolatado. Percebe? Não tem sentido. Realmente, e isso entra até naquela questão que você falou, né? Que se o corpo não tem os nutrientes, você não ingere os nutrientes suficientes, o corpo vai dar um jeito de retirar esses nutrientes de você mesmo, né? Como você falou, retirando o cálcio dos ossos ou da arcada dentária. Esse é o exemplo oposto. Não é porque você tá ingerindo aquele negócio que vai sair no leite, né? O corpo humano faz esse filtro muito bem, pelo visto. Sim, faz e precisa fazer, né? Então, a produção do leite, o corpo, porque senão você teria uma variação de uma criança pra outra, né? Então, ou seja, é tão fantástico isso, essa fisiologia é tão perfeita mesmo, porque você pode pegar um leite de uma mãe qualquer, né, humana, e oferecer esse leite a outra criança, que a criança não vai ter nenhum tipo de alergia, não vai ter nenhum tipo de problema digestivo, não vai ter nenhum tipo de absolutamente nada. E são mães diferentes. É por isso que pode existir a mãe de leite. É por isso que pode existir o banco de leite. Como é que você sabe o que aquela mãe daquele leite consumiu e o seu filho tá bem? Então, ou seja, é preciso pensar fora da caixinha. Leite materno é leite materno. Não tem outra formação. É a mesma formação em qualquer mulher do mundo. E isso garante o crescimento e desenvolvimento da criança de forma íntegra. Então, é perfeito. Não tem isso. Vou comer, por exemplo, arroz. O que vai acontecer? Você vai armazenar gordura. Vou comer um pedaço de carne. O que vai acontecer? Você vai fornecer mais nutrientes pro seu corpo e isso vai fazer o seu corpo produzir maior quantidade de leite perfeito. Realmente, faz total sentido. Nunca tinha pensado por esse lado. Muito, muito bacana saber que essa questão da dieta da mãe não influencia diretamente. É algo que a gente escuta bastante. E, bom, eu não tenho nenhuma experiência prática com isso. Então, a gente foi basicamente se fiando nos relatos e queixas e perguntas que a gente recebeu pra montar aqui. Mas é muito, muito bacana ter essa oportunidade de dirimir essas dúvidas ao vivo. É, eu fico muito feliz também porque, olha, uma coisa que acontece com a gestante, com a lactante, é o tal do palpite, né? Todo mundo tem uma receita, todo mundo tem o que falar, mas, na verdade, o que a mulher precisa nesse momento são coisas baseadas em ciência. Em ciência que tem experimentos e não ciência observacional que não dá a relação causa-efeito. Então, só observacional não tem por que não fazer, né? A gente vai pensando do lado fisiológico, tem todo um raciocínio lógico que nos permite agir dessa forma, fora os estudos experimentais. Com certeza, Tati, com certeza. E, então, a mãe tem a sua criança, fez lá, amamentou ela durante um bom tempo e, depois, essa criança cresceu e, eventualmente, comeu um tanto de porcaria ou não e acabou engordando. Virou uma criança gordinha ou um adolescente gordinho. E o que fazer nesses casos? Criança pode ou tem que fazer dieta ou tem que esperar o famoso estirão e só depois se preocupar com isso? Como é que funciona a questão do sobrepeso e da obesidade para crianças e adolescentes, Tati? Nossa, esse daria um podcast só desse assunto, tamanha a importância dele. Para começar, eu não posso deixar de falar que a introdução dos alimentos ao ser nascido após o sexto mês de vida, onde a gente deve priorizar o aleitamento materno exclusivo, já se modificou. Antigamente, era prescrito suquinho de fruta, uma fruta e a gente iniciava por laranja lima, uma colherinha de sopa entre as mamadas e passava-se uma semana ou três dias, no mínimo, para que a criança pudesse se adaptar tanto ao paladar, ao desenvolvimento de enzimas digestivas, para que essa criança fosse, então, melhorando o seu sistema digestivo e fazendo com que isso absorvesse esse alimento de uma forma mais tranquila. E daí, depois de um certo tempo, passavam-se as frutas e depois das frutas, sempre em forma de papinha, hoje mudou tudo. Por quê? Quando você iniciava com o suco, você já estimulava de forma exacerbada o pâncreas, né? E aí nós estamos falando de um recém-nascido, que é o tamanho de um pâncreas e determinada produção de insulina limitada. Então, quando você fornecia ali uma quantidade de frutose alta em uma colher de sopa, você já fazia o pâncreas dessa criança funcionar de forma mais agressiva, vamos dizer assim. Então, hoje já não se faz mais prescrição de suco para criança nenhuma, nem recém-nascida e nem na primeira infância ou já depois, na fase de adolescência, ou pré-pubre ou pubre. A gente faz aí uma alimentação de preferência baseada em alimentos de verdade, que daí vai se assemelhar muito a uma dieta paleo e quando a criança está fora de peso, a gente vai usar a low carb adaptada, que é semelhante aos critérios utilizados na lactante. A gente vai introduzir o carboidrato, mas o carboidrato que tenha algo a oferecer a esse organismo e não apenas amido. Por quê? Porque nós vamos estimular o corpo a queimar as gorduras que estão armazenadas nessa criança sem deixar de dar energia a ela. Então, é importante que possamos fazer isso. E um exemplo claro de que isso pode ser feito de forma segura e muito tranquila é a adoção da dieta low carb para crianças diabéticas. Ou seja, se uma dieta fosse imprópria para uma criança diabética que tem maiores necessidades ainda e as mesmas necessidades de nutrientes para crescimento e desenvolvimento e maiores necessidades para melhora da imunidade, pele, gengivas, saúde de gengivas que a criança diabética tem, a low carb não seria indicada e ela é. Então, se ela é indicada para uma criança diabética, por que não seria para uma criança obesa ou para mesmo uma criança crescer saudável? Não tem sentido. Então, sim, mais uma vez está indicada. Ah, excelente. E a gente sabe que esse tema também é um pouco espinhoso porque já existem alguns estudos, né, inclusive muito bem feitos com low carb e até mesmo cetogênica em adolescentes obesos. Mas parece que existe uma resistência muito grande em se, digamos assim, em se expandir as suas conclusões para crianças, né? Parece que é como se fosse algo que a gente não pode mexer na alimentação da criança, não pode, assim, colocar uma dieta. Sendo que isso é meio que um politicamente correto, mas não é o que acontece na prática. Porque eu me lembro de ter 11, 12 anos de idade e na nutricionista que me passava pão integral com geleia de lanche da tarde e eu tinha que comer mesmo sem fome, mas aí eu comi o pão, ficava com fome e não podia comer mais. Então, é uma certa hipocrisia que acontece quando existe esse debate. Gosto bastante da gente poder estar fazendo ele aqui sem papas na língua. É, e é uma coisa sem sentido total, porque, veja só, existe aí uma hiperalimentação da criança na primeira infância. Come porque senão você vai ficar doente, tem que raspar o prato, come tudo. Se você comer, eu vou te dar um doce, vou te dar um sorvete. Vai ao dentista e eu vou dar um algodão doce. Vai em todo... A festa de criança é uma carbolândia, né? Uma carbolândia recheada aí de produtos que são cancerígenos. E aí, vamos falar as claras mesmo. Quem dá salsicha para o seu filho, por favor, é igual o da racomin. Realmente isso, Tati, é um absurdo mesmo. Eu nem sei se pode falar racomin, pode? Pode, no nosso podcast pode. Fica tranquila, aqui não tem censura não. Não, mas nós temos assim. Porque, voltando, quando você vai a uma festa de criança, você vai fornecer para essa criança o quê? Um monte de carbolândia horrível, sem nenhum nutriente, recheado de produtos que são cheios de conservantes cancerígenos, né? Então, dar uma salsicha para o seu filho é a mesma coisa que estava com mim. Então, por favor, não façam isso. Eu não sei aonde é que o mundo virou, mas o mundo, como diz a música, está virado, está mudado e ninguém está entendendo. Por quê? Porque como que nós vamos ter medo de alimentos que são naturais, presentes na natureza, e não vamos ter medo daquilo que a gente abre o saquinho e não sabe nem ler o que está no rótulo? É incrível mesmo, Tati, como os valores estão invertidos, né? Você vai em restaurante, às vezes eu vou em restaurante self-service, e as mães, muitas mães falando, não, come só a batata frita, então, ah, então come só o arroz e a sobremesa, ou então a criança só tomando o refrigerante. Às vezes a mãe na rua querendo convencer a criança de fazer alguma coisa, fala, faz isso, ou para de chorar que aí você ganha tal doce, ou toma esse refrigerante, e aí parece que tudo bem, né? Parece que não tem nenhum tipo de restrição, às vezes, como o Guilherme falou, muitos nutricionistas incentivam comer bolacha, comer bolacha, água e sal, ou tomar um suquinho, só que aí quando você fala de retirar alimentos que são praticamente puro açúcar, aí é um alarde, aí está o problema, aí as pessoas são condenadas que não pode falar isso, não pode tirar nutriente da criança. Então, é bem triste como os valores estão invertidos. Mas que bom que a gente tem locais como esse podcast, profissionais como você, para poder falar a verdade sobre esse assunto que gera tanta polêmica. E não deveria gerar polêmica, né? Dado tudo isso que a gente está falando. É, sabe por que que gera polêmica? Eu vou ser bem clara aqui, e sempre quem passou pelo meu consultório, quando eu fazia consulta presencial, ouvia, eu sempre dizer isso, ah, mas o meu filho come só batata frita e arroz e miojo, né? E eu perguntava assim, mas escuta, quem que compra isso, né? Para essa criança? Quem é que compra? E tem um pediatra muito bom, que ele falava sempre para mim assim, criança não passa fome. Se criança está com fome, ela pede comida. Então, para de insistir, né? Para a criança comer. Então, ok, a criança está lá. Olha, hora do almoço. Bom, seu almoço está aqui, ó, saladinha, com tomate, né? A criança não gosta muito de folha. Então, vamos fazer um cardápio aqui para uma criança. Uma saladinha de tomatinho cereja, que é bonitinho, eles gostam, não tem tanto agrotóxico, é legal, mas natural. Aí a gente vai colocar ali um purezinho de abóbora cabotiã, low carb, né? E vamos colocar ali uma isca de carne acebolada. Prato excelente. Não tem nenhum problema. Aí a criança, ela não quer. Tá, então tá bom, recolhe aquele prato. Sabe como as mães de antigamente faziam? Põe na geladeira, né? Aí a criança vem depois de meia hora. Mãe, tô com fome? Não fica oferecendo as coisas do lanche para essa criança. Ofereça o almoço, né? Então, olha, então não. Mas isso eu não quero. Então, se você não quer, é porque você não está com fome. É preciso ter discernimento que comida foi feita para alimentar e nutrir o organismo e garantir a saúde do seu filho. e não foi feito para birra, manha, não foi feito para agradar, não. A comida afetiva, ela tem que... O afeto tem que vir do sentimento da relação família e não da comida, né? Você pode se reunir à mesa para comer alimentos de verdade, nutritivos, da saúde para o seu filho, mas não deve fazer desse alimento o momento que ele tem ali, neste alimento, uma relação afetiva, porque isso não vai fazer bem para ele. Perfeito, Tati. Excelente. E me senti até de antigamente, porque minha mãe já fazia isso daí também, de colocar na geladeira o prato e oferecer depois. E é realmente isso, né? A criança não vai morrer de fome. Acho que é um medo um pouco irracional também que os pais têm de que talvez a criança não vai comer e ela vai cair morta pelos cantos, sem energia, e isso não vai acontecer. A gente falou tanto da beleza da natureza, né? De selecionar tantas coisas na gravidez, na lactação e tudo mais, também selecionou crianças que não morrem de fome. Elas pedem comida, elas choram, elas falam, elas vão comer o que você colocar de alimento nutritivo na frente delas se elas realmente estiverem com fome e estiverem sendo educadas a comer isso. Agora, se você viciou o paladar delas com alimentos hiperpalatáveis e oferece eles durante 90% do tempo, é natural que ela vai rejeitar o seu purê de abóbora com a isca de carne e salada de tomate nos outros 10% do tempo, porque ela simplesmente não é tão gostoso aquilo quanto a bolacha recheada. Não ativa os mesmos centros de prazer no cérebro dela. E isso está criando um ambiente muito perigoso para o futuro dela também. Outra coisa muito importante é o exemplo dos pais, né? Não existe você ter uma criança que está precisando fazer uma alimentação saudável e você continuar usando refrigerante para o outro filho que não está precisando ou mesmo você fazendo uso de exemplo disso para o filho que não pode. Então, a alimentação, ela é familiar, coletiva, igual para todos os membros da família. E daí, eu acho um ponto muito importante assim, os pais procuram dar o melhor para os seus filhos, né? Todo mundo quer dar a melhor escola, quer dar a melhor formação em línguas, quer que a criança se vista bem, que esteja bem agasalhada, ou seja, todo pai daria o mundo para que o seu filho nunca adoecesse. Então, por que abrir a porta para uma alimentação que vai prejudicar a saúde do seu filho tanto a curto, a médio e a longo prazo? Realmente não tem sentido. A gente precisa rever os nossos conceitos e até retroceder em relação à alimentação da família. Excelente, excelente. E é muito uma questão de hábitos, né? Muitas vezes o que parece ser genética às vezes é hábito, né? A pessoa fala Ah, eu sou gordinho porque a minha família toda é. Mas, na época, a família toda consome três litros de refrigerante por dia e come uma alimentação ruim. Então, muitas vezes, o ambiente todo ela foi socializada naquele contexto em que o prêmio é um doce, em que é normal você comer uma sobremesa após cada refeição, tomar um refrigerante, comer comida pronta para não ter que cozinhar, lasanha de micro-ondas ou outras aberrações assim. E pizza congelada e o que for. E se você também tenta colocar a criança na dieta e você não segue, muitas vezes, logo para as crianças que aprendem tanto com o exemplo, né? Fica uma coisa incongruente. Porque como ela vai levar sério o seu conselho, né? Às vezes, do maior ídolo dela, que é o pai ou a mãe, que fala Ó, não pode comer essa porcaria. E aí vai lá e tá o pai e a mãe fazendo justamente aquilo que tá proibindo a criança. É uma dissonância muito grande. Exatamente. E é muito legal a gente falar sobre isso porque realmente nós absorvemos aí outras culturas, né? De alimentação e muito se fala sobre em relação ao arroz e feijão. Nossa, mas como assim a criança não vai comer arroz com feijão, né? A questão do ferro também e tudo. Como assim? É só a gente pensar. Países que não têm como hábito cultural o arroz com feijão tem crianças, né? São colonizados, povoados, urbanizados. Existe um crescimento populacional idêntico ou talvez maior, menor, enfim. Mas existe, existe vida depois do Brasil do arroz com feijão. Então, ou seja, nós temos sim uma condição de dar nutrientes e devemos e temos a responsabilidade de fornecer esses nutrientes com alimentos que são saudáveis. Então, vamos realmente mais uma vez aí pensar fora da caixinha e voltar a alimentar as nossas crianças e nos alimentarmos com alimentos ricos nutricionalmente. Perfeito, Tati. Até porque, se a gente for pensar, o que a gente está falando aqui não é para colocar uma criança para fazer jejum de 16 horas todos os dias e fazer uma alimentação estritamente carnívora, sem nenhum vegetal, sem nenhuma fruta. O que a gente está falando é uma coisa bem tranquila, que é você focar em comida de verdade e evitar ao máximo dar para o seu filho alimentos que são ricos em açúcares, principalmente o açúcar branco e evitar alimentos derivados dos grãos, principalmente farinha de trigo. Se fizer essa parte, já vai ser um grande passo, já vai estar num caminho super certo se evitar esse tipo de alimento durante 90% do tempo. Então, não é para ter nenhum alarde, a gente não está falando nada de outro mundo, é só uma alimentação rica em comida de verdade, pobre em carboidratos refinados e, eventualmente, se tiver uma exceção, vai ser de menos se 90% do tempo a criança durante a semana estiver fazendo, comendo assim, corretamente. Exatamente. Ninguém vai colocar uma criança de dieta. Eu acho que a primeira coisa é removermos essa palavra dieta. Nós vamos alimentar uma criança e alimentar uma criança sem que a saúde dela se prejudique como os alimentos industrializados assim o fazem. Então, ou seja, vamos trabalhar com uma alimentação, a criança está com fome, ok, vamos comer alimentos de verdade. Então, e nós temos tanta variedade de um mesmo alimento ser apresentado a essa criança. Às vezes, a criança não gosta da abóbora em forma de purê, mas gosta da abóbora assada, gosta da abóbora picadinha, gosta da abóbora misturada na carne moída, gosta da abóbora mesmo na forma de purê, mas como forma de escondidinho. Então, às vezes, a apresentação do alimento faz parte porque a criança ela é muito sensorial. Ela precisa de textura e paladar. Então, quando você mistura muito os alimentos, você tende a fazer com que essa criança recuse naturalmente. As cores têm que estar bonitas, vivas, coloridas no prato para que a criança se sinta atraída. Então, nunca misturar um alimento no outro é uma dica muito legal e preparar o mesmo alimento de diversas formas também faz com que essa criança consiga identificar como é que ela gosta desse alimento natural e que vai ser muito saboroso. com certeza. Dicas excelentes, então, caprichar na apresentação dos pratos, porque tem esse apelo visual, também testar várias apresentações, texturas e temperaturas de um mesmo alimento e eu ainda acrescentaria oferecer várias vezes o alimento que também a criança num dia não quer, não gostei, aí depois num outro dia com mais fome ou num outro contexto acompanhado de outro alimento ela pode acabar gostando. tem que lembrar que ela está em formação, é uma coisa volúvel, não é que está escrito em pedra que se ela não quis comer cenoura hoje ela nunca mais vai comer cenoura. Também é importante ter essa consciência. Ah, sim, até mesmo nós adultos, quando a gente vai escolher um prato num self-service ou quando a gente vai preparar um prato, você sempre tem uma preferência num determinado dia. Não é que você não goste de um determinado alimento, mas naquele dia você quer outro alimento, seu paladar está para outro alimento, você está com uma comida mais molhadinha, mais sequinha ou mais quente ou fria, né? Então varia muito e por que não variaria também para a criança? Então isso é importante, às vezes a criança está inapetente para determinado alimento em um momento e no outro não. Então não existe uma classificação rígida, ela pode passar aí um bom período sem comer determinado alimento e depois aquele alimento ficar preferido, né? É muito importante a gente lembrar disso e foi muito bem colocado, viu? Ah, obrigado, eu só tentei complementar essas ótimas informações que você está passando aqui. E Tati, eu acho que a gente cobriu muita, muita coisa, muita, muita coisa mesmo e queria dizer para o pessoal que quiser acompanhar mais do seu trabalho para te seguir no Instagram tatianeatilho, né? É ponto nutre. Eu depois vou deixar escrito bonitinho aqui na descrição do show, também segue a gente lá no arroba senhor tanquinho e se você ou o Rony não tiverem mais nada para acrescentar, eu queria fazer uma última pergunta. Eu só ia acrescentar uma coisinha que me surgiu enquanto nesse último tópico que é que muitas vezes as mães, os pais, né? Tem um certo costume alimentar que como a gente falou já muitas vezes já é ruim também, né? E eles simplesmente não sabem, né? Não tiveram ideias, não tiveram exemplos, não foram apresentados a outras comidas, outras formas de se alimentar e isso acaba se refletindo na alimentação do filho. Então se os pais têm o costume de comer arroz, feijão com batata frita e um filezinho de frango, é isso que o filho vai comer, né? Ainda mais porque as proteínas animais são, digamos assim, subapreciadas, né? Então isso é muito difícil para se refletir, para ter essa mudança na hora que nasce o filho. É claro que os pais já devem saber que quando o filho nascer vai ter todo tipo de mudança dentro de casa que eles vão ter que estar preparados e essa deveria ser mais uma dessas mudanças que eles deviam estar abertos. E nesses casos, Tati, o que você fala para os pais que chegam até você querendo saber sobre a alimentação do filho? Assim, você tem alguns exemplos de comidas que você fala para eles começarem a fazer para os filhos? Algumas orientações para eles começarem a mudar a alimentação dentro de casa? Como que funciona essa relação, esse aconselhamento familiar da alimentação, digamos assim? Então, exatamente, eu começo por aí. Não é a alimentação da criança que vai mudar, é da família que vai mudar. Então, a família precisa conhecer e saber aquilo que faz bem para o pai e para a mãe vai fazer bem para todos os filhos ou para o filho. Hoje, nós temos aí um número enorme de famílias que têm filho único. Então, e é muito importante também a gente lembrar que nós, hoje, a rotina do brasileiro, não só do brasileiro, mas inclusive do brasileiro, é muito corrida. Então, ou seja, muitas vezes os adultos, eles não se preocupam com a própria alimentação e acabam fazendo uso de alimentos que são nem fast food, às vezes junk food, né? E essa alimentação, eles vão querer depois, vão ficar perdidos em casa, porque uma criança muda tudo isso. Então, é um momento realmente de mudar, de buscar preparações. Então, existe muito, é muito legal que a gente consiga ver ali o paladar, trabalhar com poucos alimentos por vez, não trabalhar, por exemplo, hoje vai comer tantos vegetais. Não, vamos trabalhar com um vegetal, um tipo de carboidrato bom, se necessário for, se não for, vamos colocar uma fruta de baixo índice glicêmico na sobremesa, vamos trabalhar a questão da introdução dos ovos, a quantidade, a entender a fome real, a saciedade. Então, a gente vai trabalhando vários pontos, além de um cardápio que contemple aí a praticidade, que contemple alimentos de verdade e que também seja apropriado para a família toda. Então, é uma questão que não é difícil. Falando assim, parece que é um bicho de sete cabeças, mas nada do que, por exemplo, como eu tinha dito antes, para a gente não ficar divagando muito, mas assim, uma isca de carne, acebolada, que vai bem para todo mundo e já está ali particionada para a criança pegar só com garfo, é legal, um purezinho que também não tem muito problema em relação à cabotiã e que é um carboidrato bacana, ou você pode fazer um escondidinho e uma saladinha de tomate, palmito, a criança adora palmito, palmito e pepino cortadinho, então, ou seja, caprichar no molinho com iogurte, colocar ali azeite de boa qualidade e experimentando, trazer a criança para a cozinha também é muito bacana, então, hoje as escolas trabalham muito com isso de culinária infantil, é uma pena que não tem aí nutricionistas low carb dentro das escolas para já trabalhar essa questão de que podemos comer os alimentos mais saudáveis, né, e eu lembro, inclusive, quando a minha filha estava na pré-escola, tinha dia da fruta, ela não entendia por que tinha o dia da fruta se ela levava fruta todos os dias, então, ou seja, o tanto que estamos atrasados na questão da educação nutricional e precisa ter fruta o dia da fruta quando a fruta deveria ser de sobremesa e não como refeição, né, enfim, mas vamos chegar lá, eu sou uma pessoa otimista, eu acho que vai chegar uma hora que nós vamos precisar nos alimentarmos de forma adequada porque nós queremos envelhecer de forma adequada, né, então não tem outro caminho a não ser este. Então, perfeito, Tati, perfeito, e realmente a gente tem que ser otimista, né, para continuar fazendo esse trabalho de divulgação, a gente tem que acreditar que as coisas vão mudar, senão a gente fica preso falando, ah, não vai adiantar nada, não, a gente tem que acreditar que estamos fazendo uma mudança positiva no mundo e aos pouquinhos e pouquinhos a gente vai vendo que estamos mesmo. Isso mesmo, é o que faz a gente ficar motivada. É isso aí, então Tati, a gente queria agradecer o seu tempo hoje e queria dizer para todo mundo para seguir você em tatianeatilio.nutri no Instagram, seguir a gente lá também no arroba senhor tanquinho e queria saber de você, Tati, se você tem um pedido final para a nossa audiência, algo que você gostaria que eles fizessem, que eles pensassem, enfim, agora é um espaço que eu queria deixar para você, para você se comunicar diretamente com as pessoas. se você tivesse essa mensagem final, esse pedido final, o que seria? Olha, eu quero pedir a todos que estão ouvindo que tentem ter não uma conclusão já formada de tudo aquilo que foi dito aqui, mas que tenham o senso crítico e a mente aberta para pensar de outra forma, né, tentem buscar avaliar o que estamos dizendo, a gente não está vendendo nem um produto aqui, nem uma caixinha pronta com uma dieta impressa para que você use, mas a gente está abrindo os olhos para questionamentos, vamos olhar hoje como está o quadro das nossas crianças obesas com diabetes, com hipercolesterolemia, com triglicérides alto, vamos olhar para os nossos idosos, vamos olhar para as pessoas que estão desenvolvendo Alzheimer tão cedo, né, a gente já sabe aí a dieta cetogênica, por exemplo, está sendo utilizada já há muito tempo, antes de 1920 para tratamento de autismo, para tratamento de problemas de crianças e adultos com problemas de sistema nervoso central, então, vamos avaliar esse bate-papo que a gente teve aqui, não de uma forma que eu, como nutricionista, venham me posicionar contra aquilo que vem sendo feito de uma maneira crítica, não, mas sim de uma maneira a ajudar, a levar a informação para que você possa questionar, se questionar e a partir daí melhorar, ninguém está aqui para agredir, apenas para ajudar, esse é o fundamental e muito, muito, muito obrigada mesmo. Caramba, Tati, perfeito, perfeito recado para o pessoal, esperamos que eles escutem e levem a sério cada palavra que você disse, não só agora, mas durante o podcast inteiro e também queria aproveitar para agradecer muito, muito a sua presença e o seu tempo para gravar mais uma vez essa entrevista, para gravar mais uma vez uma entrevista com a gente, muito obrigado mesmo. Nossa, eu fico muito contente, só tenho a agradecer Guilherme e Rony, vocês fazem um trabalho, eu sou fã de carteirinha, não me incomodo de falar isso muitas vezes, indico a receita de vocês, vou até falar ao vivo aqui, essa receita do pastelzinho, dois ingredientes para lanche de escola para criança, é uma beleza, é tudo de bom, então tem sim como fazer uma lancheira saudável, tem sim como fazer uma alimentação gostosa e nutritiva para a família inteira. Muito obrigada pelo trabalho de vocês, muito obrigada por essa colaboração que vocês estão trazendo aí de uma forma muito ética, parabéns, viu? Muito obrigada. Que é isso, Tati, a gente ficou honrado com as suas palavras, queria agradecer você novamente pelo seu tempo, queria recomendar a todo mundo também o seu outro podcast, caso alguém não tenha ouvido ele ainda, foi também genial e intenso, assim como foi esse aqui, então obrigado novamente e obrigado também a todos que nos ouviram mais um episódio aqui, vocês sabem que o nosso compromisso é trazer os melhores profissionais, como a Tati, para falar sobre assuntos muito importantes para a vida e para a saúde de todos nós, tanto individualmente como quanto sociedade, então lembre-se de se inscrever no nosso podcast para ter acesso aos novos episódios, que a gente vai postar episódios novos todas as segundas-feiras, a gente se fala na segunda-feira que vem, então, obrigado a todos, obrigado a Tati, obrigado a Rony por mais um dia e obrigado a você que ouviu, um forte abraço do Sr. Tanquinho. Fala Tanquinho e Tanquinha, esse podcast está sendo oferecido a você por nós, isso, por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso e como bônus para você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa na área de membros especial todos os nossos produtos já publicados até hoje, então, são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas, tem também o nosso livro de texto e teoria das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas, que foi elogiado inclusive pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast e tem tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica, o jeito mais fácil de fazer isso é acessando senhortanquinho.com barra GDC, letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica, senhortanquinho.com barra GDC, você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Fala, Tanquinho e Tanquinha, esse podcast está sendo oferecido a você pela loja Tudo Low Carb. O que é a loja Tudo Low Carb? É basicamente um e-commerce onde todos os produtos que estão à venda são próprios para a sua dieta baixa em carboidratos. Então é muito legal porque eles têm ótimos preços, todos os produtos são baixos em carboidratos e é lá que a gente encontra os nossos próprios ingredientes. Inclusive, eles quiseram dar um presente muito bacana para você. É o seguinte, você vai na loja online, você vai encontrar todos os produtos que você quiser entre oleaginosas do tipo castanha do Pará, amêndoas, nozes, queijos, chips de parmesão, adoçantes como elitritol e xilitol, lanchinhos práticos, macarrão conjac, cacau em pó e todo tipo de alimento ou ingrediente que você quiser utilizar para incrementar a sua dieta low carb, você vai encontrar lá. Então é fantástico e eu tenho a dica quente para você agora. Quando você estiver indo pagar, você coloca o cupom SRTANQUINHO no checkout e vai ganhar 10% off na sua primeira compra. Então são 10% de desconto sem fazer nada. É incrível e eu recomendo que você compre lá porque os preços são bons, os produtos são ótimos e eles também apoiam essa nossa iniciativa do podcast. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do SRTANQUINHO. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde. e aí Amém.